Você sabia que desde 2012 a Secretaria de Estado de Meio Ambiente desenvolve o programa de arborização urbana do estado do Acre? Gosto muito de plantas, principalmente as plantas que tem flor. As plantas que tem flor eu adoro mais. O florestal fica mais fresco, mais ventilado com as plantas, com as aves. Sou muito feliz aqui na cidade do povo, graças a Deus. Agradeço muito a Deus, estou muito feliz aqui.